Gente, tudo bom? Hoje é o dia do encontro, eu tô bem, 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 bem ansioso mesmo Só que eu tô muito aliviado, porque em todos os locais que eu olhei a previsão era pra chover Sério, era pra chover muito, tipo, muito, uma tempestade Mas não é o que aconteceu, cara, porque... Não tá chovendo, olha só esse sol, vou mostrar pra vocês Mano, eu fiquei muito feliz com isso O meu medo era esse, de ter que cancelar o encontro por causa da chuva Porque, tipo, o encontro é no centro da cidade E imagina se chover isso, não ia dar pra gente ficar lá Mas, enfim, já comecei a arrumar as coisas aqui que eu vou levar Por exemplo, pra sortear também esse boneco do Minecraft Que é um zumbizinho igual o meu E também algumas gordices, tipo, muitas gordices E também tem alguns chaveiros de Minecraft lá, essas coisas aí Eu vou sortear bastante coisa lá e vocês vão estar vendo E já tô pronto pro encontro, eu tô bem ansioso, tipo, bem ansioso mesmo E eu me arrumei até antes, porque eu tenho medo de me atrasar Imagina se atrasar no primeiro encontro de inscritos Deve ser um micão, um micão geral, tá ligado? Olha só E aí 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 Bom pessoal, eu tô aqui com a galerinha do encontro de inscritos e vamos lá E aí E aí E aí E aí Gabriel E aí 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 Tchau.